Eu vou filmar agora o menino chinês começa o barulho, ó. Ó o pai do barulho tá aqui e ele tá o filho do barulho ali, ele agora, ó. Menino chinês, o filho do barulho. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AgA Auto Mecânica de Sinopto Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Eu falei AgA Auto Mecânica de 4x4? Falei, Gênio, AgA Auto Mecânica de 4x4? Ah, então tá bom. O milionário tá aqui na minha frente, moçada. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube. É isso aí, moçada. Dota 10, né? Moçada, hoje vamos fazer um vídeo duplo ou triplo? Você triplo, duplo? Não, você é dois e meio. Você é um vídeo 2.5. Uma S10, uma Hilux e uma Ranger. 2.5, vamos lá. Já que estamos nesse S10 aqui, vamos falar dela. S10 revisão dos freios, fazendo os freios certos. Muito bem. Tá aqui. Quem será o mecânico? Quem será o mecânico? Quem? 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 Ele mesmo. Moço. Fala, moço. Beleza, rapazada? Aí, moçada, tá aqui, ó. Desmontou o cubo certinho, vai trocar disco. E meceu só uma partilha, como é que é? Vai dar um passe no disco e danificou um. Ah, vai dar um passe, né? É. Moçada, vai dar um passe no disco, certo? E trocar a partilha. E trocar a partilha, né? Que danificou. Tá aqui as peças do cubo. Ó, moçada, 70 mil quilômetros. O seu caminhonete que tá com 70 mil. Tá com 70 mil. E dá uma olhada no... Na graxa que tá. Por isso esse cubo aqui, ó. Eu aconselho. Na Toyota. Quando a gente tava lá na Toyota, com... Mexendo nas caminhonetes, na Hilux. No modelo Garboso. A recomendação da Toyota é lubrificar esse cubo com 20 a 20 mil quilômetros. Eu digo mesmo a S10. Esse cubo, esse cubo que é engraxável. Como é o da... Esse modelo da S10 aqui. Manda engraxar de 20 em 20. No máximo 30 mil quilômetros. Desmonta, engraxa e toca o retentor, beleza? Faz um bem danado pro caminhonete. E aqui, moçada... Não, momento aqui, moçada não. Vamos continuar aqui na S10. O freio traseiro também tá bem desgastado. A caminhonete tá com 70 e poucos mil quilômetros, moçada. 12, 13. Certo? Então vamos fazer isso aí. Estão reconhecendo essa caminhonete aqui. A Hilux incrivelmente cinza. Muito bem. Por que eu vou falar dela aqui, moçada? Lembra que eu falei pra vocês do kit de altura dela? Do kit de altura dessa caminhonete? Que é muito... Era muito alto. Então dá uma olhada aqui, ó. O kit de altura tá aqui. Ele já tem esse kit de altura, que é muito alto, certo? Muito bem. E ainda tinha esse outro aqui que a gente tirou fora, ó. Tinha esse aqui, ó. Olha aí. Tinha esses dois aqui, ó. Dá uma olhada. Esses dois kits de altura, esse e mais aquele ali. Aí aconteceu. Vocês lembram do serviço que foi feito nela, né? Muito bem. Daquele dia pra cá, que nós fizemos o fluxo no câmbio, estourou o bieleto, estourou o coifa, estourou o terminal. Vocês estão vendo aqui? Eu tô mostrando pra vocês esses kits, moçada, altura, muito alto. Não tem suspensão que aguenta. Olha que milionário. Também tirou. Aqui, ó. Mostra aí, milionário. Olha aí, o pivô. Também. Ah, né? Então rasgou a coifa. Rasgou, é verdade. Mas o problema é que fica forçado pra baixo, a coifa estica. Então, o terminal de direção, ó. Aqui os dois terminal de direção. Aqui a outra peça daquele carro que foi removido. Dá uma olhada aí. Foi removido. E aqui os dois terminal de direção. Nossa, aqui eu tô com a mão só, moçada. Mas dá pra ver a folga aqui, ó. Olha. Nossa, ó a folga. Essa folga lateral é normal no terminal, certo? Ele não pode ter folga axial. Mas aqui, ó. Uma mão só. Não dá pra ver no vídeo. Eu tô sentindo a folga. Ó. Ó. Consegue ver no vídeo aí? Muito bem. Folga lateral. Folga axial. Que não pode estar aí. Pivô. Então, esses calços. Esses kits de altura. Lift. Que as pessoas... Já é a segunda camionete que eu tô mostrando aqui. Com esses lifts. Os caras falam até... Ah, o lift dois e meio. Põe. Põe. Olha aí. Quer dar uma erguida na camionete? Beleza. Coloca um calço. De dois centímetros. Não passa disso. Dois centímetros. Não dá nem uma polegada. Certo? Não dá nem uma polegada. Vai ficar legal. Não vai forçar a suspensão. Mas vai... Diminuir... Diminuir a vida útil da suspensão. Não adianta se enganar. Você tirou a originalidade. Vida útil será prejudicada. Beleza? Então, ó. O milionário tá trocando essas peças aí. Aí o cliente já falou o quê? Vai seguir. Tira esse... Esse... Mais esse... Esse lift que foi colocado em cima. Vai aumentar mais ainda. E deu uma baixada agora, ó. Busta de estabilidade também trocou. Continua com o kit bem alto. Verdade. Esse aqui tá dois e meio mesmo, né? Não tô vendo exatamente a medida aqui. Três centímetros. Três centímetros, né, Eugênio? Pouco mais de uma polegada. É porque ele põe o pneu mais alto também. Ele vai deixar gastar e vai tirar tudo. Vai deixar o original. Ah, explica aí, Pedro. Olha aí, milionário. Olha o milionário. Ele vai... Deixar gastar esse pneu. Porque esse pneu é um perfil mais alto. Aí tem que ter um calço mais alto. Senão ele pega em cima. Aí ele vai deixar gastar e vai deixar o original. Porque ele falou que não compensa, não. Não compensa, né? Olha aí. O cliente vai fazer o quê agora? Vai deixar esse calço só pra acabar com o pneu. Que tá novinho. É um pneu BF. Novinho. E vai fazer o quê? Vai voltar pro original. E bota o pneu medida original também. Então ele vai botar o pneu pra medida original. Só pra tirar esses calços fora, moçada. Talvez, como eu conheci ele, nós vamos deixar um calcinho, aquele que a gente faz aqui, de dois centímetros. Aquele fica ideal. Fica... Nota dez. Agora esse lift aí, moçada. Com o netificado da altura de um pé de palmito aí. Isso aí não vira não, moçada. Então tem que ser tirado. Tem que ser removido. Vocês tão vendo aí? O cliente já decidiu. Vai tirar, deixar original. A suspensão não aguenta. Não aguenta a suspensão. Beleza? Eu lembro de uma Hilux aqui. Revisando aquele levador. Ela ficou até de frente assim. Esse vídeo aqui, ó. Uma Hilux revisão brutal. Ela chegou sem roda. Ela chegou toda suja. Ela tava no barrão. Escapou a roda lá no barrão. E isso trouxe pra cá. Beleza? Aquela camionete também tinha um calço muito alto. E eu falei pro cliente, tira esse calço. Suspensão não aguenta. Tirou. Botou o nosso calço. Parou os problemas de suspensão da camionete. Então não adianta forçar a camionete com muito calço. Não adianta. Fica ruim. Fica ruim, beleza? E nessa camionete, nesse vídeo, procura aí. Eu acho que tem lá um vídeo do Zé da Vene. O Zé da Vene é aquele cara que ficou pra lavar o carro antes pra fazer a revisão. Certo? Muito bem. O Zé da Vene pegou e falou assim, é. Mas tinha que ter lavado o carro antes pra mexer. Gente, o carro chegou aqui sem a roda. A roda caiu, escapou, foi embora. A roda. E o cara falou que tinha que lavar o carro. É brincadeira, hein? Já pensou você lavar um carro sem roda no lavador? Como é que leva, hein? Ô Zé da Vene, como é que leva uma camionete com três rodas no lavador? Explica pra nós aí. Explica aí. Muito bem, moçada. Eu falei que seria um vídeo dois e meio, não é isso? Muito bem. Dá uma olhada aqui, esse tanto de óleo diesel nessa vasilha. Fora o que nós já colocamos pra lavar a peça. Certo? Olha lá no fundo. A sujeira. Esse óleo diesel, tá até se movendo uma coisa ali no fundo, ó. Tem até um peixe ali movendo, olha lá, um girinho. Moçada, olha só. O que que tem a ver isso aqui com o arranjo? Isso aqui tá no arranjo de 2020, 19 e 20, dessas novas. A camionete disparou. A camionete disparou. Exatamente isso. A camionete disparou, certo? Tava longe daqui. Vamos lá. Ela começou a falhar, 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 falhar. E aí, o que aconteceu? Na falha, ela pegou e o cliente ligou pra mim e falou, olha, tá com cara de ser filtro. Não tô vendo a camionete, mas tá com cara de ser filtro. Beleza. Vamos mexer então. Vamos chegar aí. Aí, ele não deu pra chegar aqui e trocou o filtro lá. Quando trocou o filtro, ela quis disparar e ele desligou. Aí eu falei, rapaz, põe no guincho. Põe no guincho e traz ela aqui. Falou, beleza. Põe no guincho e trouxe aqui. Quando chegou aqui, moçada? O diesel tava puro, o lama, aquilo ali tava pior. O diesel pior tava embaixo. Aí trocamos, limplamos o diesel, tirou, removeu, aquele trabalho todo, trocou. Botamos o diesel novo, deu partida. Ah, detalhe, aquele diesel ali tem S10 com comum misturado. Isso é um veneno. Você não mistura S10 com comum. Você não mistura. Não mistura. Você usa ou S10 ou comum. E o que você estiver usando na sua camionete, se estiver dando certo, você permanece usando. Beleza? Muito bem. Ele pegou. E trouxe pra cá. Quando chegamos aqui, tiramos fora, colocamos de novo, lavou tudo, colocamos filtros novos. Colocamos no ponto, que mais uma vez estava montado fora do ponto as mangueiras. Sabe que as mangueiras tem ponto, né? Do filtro de combustível. Quando deu partida, o motor, quase que disparou. Faltou um pouco. Desliga. Desligou e falou, ó. Seu carro está com problema de motor aí. Motor, turbina, bomba, bico, alguma coisa. Eu tenho que desmontar pra ver. Aí ele falou, ah, vou levar pra fora. Tá da garantia. Falei, mas isso não é garantia. Mas se você quiser levar, você leva. Isso não vai ser garantia. Sujeira não tem garantia, gente. Tem como uma sujeira ser problema de fabricação. Não é. Sujeira, sujeira, sujeira. Ainda assim ele levou. Por isso que é um vídeo 2,5. Vai ser um vídeo desse 10, dessa Hilux e da Relato dessa Ranger. Ou seja, eu queria ter filmado ela, só que eu não estava aqui no sábado. Que eu tenho que cuidar do vídeo sabadão do canal, não é mesmo? E isso aconteceu num sábado. E aí, eu estou relatando pra vocês que isso não é um problema do motor, tá? Não é problema do motor. Já acabei de falar. É um problema de sujeira. Sujeira não tem garantia. Sujeira não é defeito de fabricação. Sujeira, sujeira. É imprevisível. Portanto, eu queria fazer esse vídeo, explicar isso. Mas como a NET, ele já levou pra Ford. Vou perguntar pra ele se eles deram garantia. Se eles deram garantia, nota 10 pra Ford. Parabéns pra Ford. Se deu garantia, mesmo não sendo problema de fabricação. Mas eu queria saber o que fazer disparar o motor. Pra saber, nós teríamos que desmontar. Como ele foi, optou pela garantia. Falei, vai lá. Seu carro tem garantia até 2025. Então, leva lá. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Aqui, aquele Etios que apareceu num vídeo de sabadão, se eu não me engano. Foi isso? Então, ele está aqui fazendo essa revisão dele, ó. Trocando amortecedores. Trocando pneu. Olha o que eu falei pra vocês, moçada, da máquina de pneu. Está se confirmando. Se eu falo isso, né? Olha ele mesmo. Menino chinês. Montando pneu. Mas esse é o menino mais menino chinês do mundo. Está, moçada, aqui os quatro pneus. Do Etios. Olha só. Dois, quatro pneus pra aquele Etios. Está montando ali. E esses dois pneus aqui, o cliente já trouxe, deixou aqui. Presta 350. Presta F350. Moçada, está quase um vídeo da moda antiga, né? Um vídeo da 350, moçada. Vai colocar pneu. Estava com vibração. Vamos tirar esse cardanho fora pra gente mexer nele. Beleza? Já que estamos com o vídeo da moda antiga. Começou com o vídeo 2.5. Agora virou vídeo da moda antiga. Tem um golzinho aqui, moçada. Como vocês não gostam de... De... VDA, gasolina. Motor. Está zero a pressão. Zero, zero, zero a pressão. Olha no canto da tela aí. Vou botar o vídeo que eu mandei pro cliente. Boa tarde, Selísio. Tudo bom? Selísio, ó. A gente ligou o manobre no... No motor. Não tem pressão... De óleo, tá vendo, ó. A pressão está quase zero. E está rajando o motor. Acelera. Vai. Se eu percebiu a rajada aí. Então, Selísio, vão ter que abrir o motor pra ver, ó. Não tem pressão, ó. Beleza? Dá pressão. Pressão zero de pressão no... No motor. Aí, vamos. Vão ter que abrir. E olha aqui, moçada. Vocês me perguntaram, né? Esse Gol tem pescador plástico. Olha aí. O pescador desse Gol é de plástico. Alguém me perguntou se as camionetes têm pescador de plástico. Tudo bem. Não é um motor de camionete. Mas eu estou comentando que... Que esse pescador deste Golzinho é plástico. Pescador de plástico. Muito bem. Está um cheiro bem forte, moçada. De queimada. Então, é isso, moçada. Está quase um dia, revisão. Moçada, começou com um vídeo 2.5, né? E está quase um vídeo, revisão. Quase um dia na águia, né? Ó. Ali a gente já pintou. Ali a gente já pintou. Aquela faixa ali, certo? Agora estamos preparando essa faixa aqui pra pintar, ó. Acabamos de descascar tudo. Vamos pintar essa faixa aqui daqui pra lá. E depois vamos dar a mão na oficina. Beleza? Olha ali, moçada. A garbosa. Quem assistiu o review da garbosa, hein? Gostaram? Você assistiu o review da garbosa? Está na tela o card aí. É bem no cantinho, ó. Clica aí e você vai ver o review da garbosa. Olha, moçada. Agora eu sou a ralhouca. A garbosa está no clube dos 300 mil quilômetros. Tudo bem que está escrito em milhas, né? Em milhas aqui, daria 460 mil. Mas não importa. Nós estamos em quilômetros. Então 300 mil quilômetros. Garbosa, vocês sabem que tem 300 mil quilômetros. Olha aí, moçada. Ficou show, hein? Ficou show. Então, moçada. Então é isso aí. Vamos dar esse giro na oficina hoje aí. Praticamente um passando dia na águia. O Etios. Do 350. S10 frenando motor. Gol motor. Suspensão da Hilux incrivelmente cinza. Que o cliente vai tirar o lift fora. Vai deixar sem. Só vai esperar os pneus chegar. Só vai esperar chegar o momento de trocar pneu. Para ele tirar o kit de altura. E S10 fazendo, revisando a suspensão e freios. Beleza, moçada? Então é isso aí. Queria dar esse recado para vocês. Falar principalmente desse kit de altura. Cuidado com esse kit de altura. Dois centímetros. Não passa disso. 1,5, 1,8. Está excelente na Hilux até 2015. Em todas, inclusive. Em todas. Combinado? Já tirei lift muito alto de Hilux Nova já. E coloquei o meu. O cliente ficou satisfeito. Combinado, moçada? O meu eu falo para vocês. Porque de tanta gente passar aqui. Por essas situações. E problemas com a suspensão. Muito alta. A gente definiu que 2 centímetros. Fica legal. Ainda assim vai ter um déficit da vida útil dos componentes. Ainda assim. Você está tirando do ângulo que foi projetado para trabalhar. Você tirou do ângulo o que veio aí imprevisível. Combinado, moçada? Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Então faz isso aí para nós. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal. E compartilha suas redes sociais. E vamos lá então. Que vamos hoje. Que hoje vai ser um vídeo top gun. A Hilux incrivelmente cinza acabou de sair do serviço. Olha lá. Eu procuro que era as peças que vocês viram. Dá uma baixada boa na frente. E aqui no S10... No S10... Tudo montado no protocolo Águia, moçada. Dá uma olhada aí. Que beleza. O protocolo... Gravação recebida. Ligação interrompida. Olha aí, moçada. O freio traseiro. Protocolo Águia. Vocês estão vendo aí. Tudo lavado. Montado. 100%. Você já conhece o nosso padrão, né? Vai ser tocado a campana também. Aqui, na dianteira. Onde será trocado o disco. Foi lavado o espelho. Trocado isso não. Vai dar parte do disco e engraxar os cubos. Está aqui pronto para receber o disco novo. Desse lado também. Lavado. Certo? Tudo higienizado para receber disco e pastilha. Campana traseira. Nova desse lado, como vocês viram. Ah, ele looks incrivelmente cinza agora. Ficou dessa altura aí, ó. Vocês lembram que ela era bem mais alta na dianteira? Então, agora ficou assim, ó. Sem aquele calço ali. Vocês viram. Trocou. O calço, ó. Já que estamos passando um dia aqui. Já que estamos passando um dia na Águia. Uma Hilux, moçada. Fazendo freio e revisão light aqui. Uma Hilux 17. Trocou o disco já. Olha o disco. Olha como é que chegou o disco aqui, ó. Chegou no ferro, moçada. Aqui em Sinop. O filho chora e a mãe não vê. Hilux. Fazendo. Uma geral aí. Olha, lixando o piso. Para pintar. Certo? A gente vai pintar esse piso aí também. E ali o Hétis está pronto, ó. Amorcedores e pneus novos. Troca de óleo e filtro. Aquele Hétis tanque de guerra. Com 140 mil. E o milionário ainda não confere aqui. Na Hilux incrivelmente simples. Ainda não confere na... No freio traseiro ali, ó. Dando aquela regulada... Top Gun. Aquela regulagem Top Gun ali do freio, ó. Vamos lixar bem aqui, moçada. Para ver se nós conseguimos evitar que descasca, né. Quer dizer que descascou tudo aqui. Então é isso aí. Beleza, moçada. Então... S10. Freios e revisão. Hilux incrivelmente cinza. Vamos passar um dia na Águia. Protocolo Águia de engraxar cubo, moçada. Olha que está mandando o Frechneg aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É o sensor do ABS. Olha o talento que o Frechneg deu no sensor do ABS. Aqui é assim, ó. Quem ensinou nós que fazia isso aqui foi o Muso, né, Muso? Você que ensinou nós que limpa assim, não foi? É isso aí. Então, ó. Está vendo aqui, ó. Limpinho. Esse disco, como eu comentei com vocês, ele foi dado a famosa retífica. Tirou o bifinho aqui, ó. Deu um passe, está vendo? Moçada, fica até bonito, né. Graxa azul. Olha aí, moçada. Fica até bonito o Frechneg. Graxa azul. Olha só, moçada. Essa graxa azul mais azul do mundo, meu Deus do céu. Pera lá, bora montar aí. Trabalha aí que o cliente quer trabalhar. Chegou até os períodos já para montar. Já vai começar agora. Peraí, Muso. Ó, esse aqui é o disco da camionete, está vendo? O disco dela. A gente desmonta. Tem que tirar fora o cubo. Para levar o disco para o torno. Ele vai dessa maneira para o torno, ó. Vai dessa maneira para o torno. Dá o bifinho aqui, ó. Tira só aquele... Só acerta o corte aqui, né, Messias? Isso. E... Raul. Aí o Frechneg está ali, ó. Já está montando. Já está montando o disco. Olha aí, moçada. Graxa azul. Fica bonito, né? É um padrão superior de manutenção, né? Todas peças, tudo lubrificadinho. Graxa azul. Rolamento. Engraxado, ó. Rolamento engraxado. Top Gun. Top Gun, Frechneg. Top Gun. Olha essa lá. Olha a roela do... Esse cubo da... Da S10, moçada. Essa... É aqui, ó. Essa roela... Não chega... É uma roela roscada. Aí você ajusta nela E depois põe uma trava por cima. É a roela. Então... É... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. Aqui, moçada. Vocês viram o flashnegg ali passando essas peças no esmeril. Para tirar todo aquele resíduo de sujeira. Certo? Aquela arruela que eu falei para vocês. Que essa aqui é a arruela da cuba. É uma arruela, é uma arruela roscada, você rosqueia, trava, travou. Aí você põe a trava, certo? Essa é a trava. Essa aqui é a trava dela. Show, né moçada? Show de bola. O disco eu mostrei para vocês. E está aqui o cubo com a graxa azul. Pronto para ser montado, moçada. Cubo com a graxa azul, moçada. Olha que beleza. Certo? Caiu outro rolamento. Tudo montado certinho, bonitinho. Como já disse o inscrito, protocolo águia, uma forma superior de manutenção automotiva. É isso aí, moçada. Cubo do lado esquerdo sendo montado. Olha aí, moçada. Olha ela, a graxa azul. A concorrência pira o cabeção. Ô moçada, vocês sabem que eu falo assim, serviço top gun, né? Eu estou assistindo uns vídeos aí. Eu assisto vídeos, moçada, de forma... Eu assisto vídeos. Por exemplo, aquele Opinião Sincera. É um canal que tem avaliação de veículos. Eles fizeram um veículo, um vídeo sobre SW4. Eu assisti o vídeo, certinho bonitinho. E eles erraram a informação. Aí eu falei para eles, olha, está errado essa informação aí. Aí o pessoal viu o Mauro Franco, viu o comentário lá. Até comentou, ele comentou no comentário. O Lincoln Falcão também viu e comentou. O pessoal do canal aqui. Muito bem. E eu estou assistindo esses vídeos. Aquele canal grande? Então. Aí vocês sabem que eu falo serviço top gun. Eu estou assistindo e o cara falou assim. É, o gun, sabe o Goose do top gun? Goose é o amigo do Maverick. Que é o personagem do Tom Cruise lá no top gun, né? E aí excitando o top gun também, uai. Mas será que pode um negócio desse? Top gun é nosso, né Diogão? Diogão ali, ó. Beleza. O Fresh Neg garrou na orelha do cubo e montou, moçada. Olha aí. Protocolo Águia. Pronto, destilado. Pastilha nova. Aquele talento, daquele siliconezinho pra não bater. A tampa passada no esmeril. A tampa, o conjunto. Tudo montadinho, moçada. Tudo limpinho, montadinho, certo? E aqui, moçada, essa caminete vai montar dois pneus novos. Olha que interessante. Vai montar dois pneus novos. Vamos lá na nossa undercar. Vamos aqui no undercar aqui. Olha o Diogão aí, ó. Diogão, fala, Diogão. E aí, Beto? Moçada, olha aqui. Eu já falei pra vocês. Nós não somos uma loja de pneus, certo? Mas olha aqui a roda da S10 que nós vamos montar. Lavada. A prova tá aí. Olha a água nela aí, ó. Olha aí. A roda lavada. Esse pneu aqui já está montado. Entendeu? Olha aí, essa roda aqui já está montada. Certo? Vai voltar pro caminhonete. E aqui tem um pneu, moçada. Quero mostrar pra vocês um defeito nele. Olha isso aqui, ó. Aí o cliente fala assim pra mim. Aí, algumas pessoas falam assim, né? Então, meu carro tá vibrando e não para. Aí eu pergunto, tem manchão? Não, não tem. Já prestou carro pra alguém? Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha essa caminhonete. Olha lá o manchão. Olha o manchão aí, ó. Tá vendo? E o cliente não lembra de ter feito esse manchão aí. Vamos ver o defeito que ocasionou o manchão. Bom, não dá pra ver aqui. O manchão tá bem aqui, ó. Ah, mais um remendo aqui. Entendeu? Não, o macarrão aqui, ó. O macarrão nesse pneu. Deixa eu botar pra cá o pneu, moçada. Olha o manchão ali. Aqui, certo? Opa. E aqui, ó. O defeito vem aqui, ó. Olha o defeito aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Tá vendo? Moçada, isso aqui tava na dianteira. Isso aqui vibra o caminhonete de forma... Quer ver se você se pergunta. E esse pneu tinha esse defeito aqui também, ó. O rasgo aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá ver. Por dentro... Por dentro tá ok. Mas olha o manchão ali, ó. Então tá ali, ó. O muso garrado na orelha. Certo? E outro detalhe, moçada. Essa roda aqui... A gente já lavou ela. Mas ela está torta. Olha aqui. Consegue ver aqui? Ó. Bem aqui, ó. Certo? A gente poderia só montar o pneu e passar... Passar pro cliente, né? Muito bem. O que eu falei pra ele? Vamos pegar uma roda que tava na traseira. Olha lá. Desmontar. Montar o pneu novo nela, que tá boa. Certo? E coloca essa roda que tá com o desempenho na traseira. Que pelo menos... Vai dar uma vibração? Vai, moçada. Mas vai tá na traseira, certo? Aí com o tempo, a gente leva pra desempenhar. Que agora não dá tempo. Então tá aqui, ó. Dois pneus novos. O muso pilotando a máquina. Olha a roda aqui, ó. Olha a roda. Daqui a pouco vocês vão ver a roda... Aqui, ó. Olha a diferença aqui do protocolo Águia. Olha, moçada. A roda limpinha pra montar. A roda como se eu da caminhonete. E como eu falo pra vocês, nós não somos... Nós não somos loja de pneu. Mas nós temos o nosso protocolo de serviço. Beleza? Nós temos a nossa forma de trabalhar. Que é essa aí. Combinado? Vamos acompanhar o término do serviço agora. É isso aí. S10 pronto o serviço. Pneus novos na dianteira. Pneus... Os que estavam usados em bom estado na traseira, certo? Vocês acompanharam aí. Troca de pastilha, sapata, campana, engraxamento de cubo. Pode baixar, Fretz Neg. Uma S10. Incrivelmente branca. Vamos lá. Eu sei que vocês vão me perguntar nesse vídeo. Não é tão... É melhor pneu novo à frente ou atrás? Pois é, todo mundo fala que tem que ser atrás, né? Mas realmente, moçada, eu... Foi eu digo pra vocês o seguinte. Qual pneus novos? Aonde você achar melhor. Na dianteira, é a direção do carro, é conforto, é estabilidade. É aderência em curva. E aí? Na traseira? Ah, mas se estourar pneu... Eu andei em caminhonete, estourou pneu traseiro e dianteiro também. E graças a Deus não aconteceu nada demais. Eu, eu colocaria também na dianteira. Se fosse eu, na minha caminhonete, fosse pra escolher, eu colocaria na dianteira também. Pra mim é o lugar mais indicado. Por tudo isso que eu falei. Tem questão de balanceamento, de alinhamento, questão de conforto, precisão na dirigibilidade. Não ficar puxando pra lá e pra cá. Ah, mas não há chuva, não há curva. Moçada, o pneu traseiro tem bom estado. Não é um pneu novo, mas tem daí um bom estado. Então, eu acredito que fez a forma certa. Na dianteira, beleza? Tem cliente, como eu falei pra vocês, tem cliente que a gente já mexeu com pneu aqui. E manda colocar o mais novo na traseira. Ou o novo, ou o melhor estado na traseira. Coloque aonde você se sentir mais confortável. Coloque o pneu melhor no eixo que você achar melhor pra você. Só não ande com pneus defeituosos. Só isso. Pneu com manchão, como eu mostrei. O ideal seria colocar ou no estepe ou descartar o pneu. Tem que descartar um pneu como aquele ou pôr no estepe. Vai bem. Às vezes você manda balancear, na máquina fica zerado e quando o carro vibra. Sabia? Então, tem que ter cuidado com o pneu com manchão, com esses defeitos de pneu aí. Com cuidado, moçada? Então é isso aí. Começamos com um vídeo 2,5. Hilux S10 e o depoimento de um arranje. Virou praticamente um dia na águia. Mas é isso aí. Vídeo da moda antiga. Mas foi um vídeo da moda antiga, né? Aqueles vídeos de serviço, dando a geral nos serviços da oficina. Combinado, moçada? Então é isso aí. A arranje está lá na concessionária, está dando B.O. lá já. Fiquei que me chamou de mandar um áudio aqui. Está dando B.O. lá. Fazer o quê? Como eu disse pra vocês. Sujeira não é defeito de garantia, tá bom? Fordistas, não fiquem bravos comigo aí. O pessoal fica bravo comigo aí falando algumas coisas. E falando que eu sou contra a Ford e tudo mais. Não sou. Só estou passando o recado. Então, e eu falei pro cliente. Falei, ó, sujeira não é defeito de fabricação. A garantia é contra defeito de fabricação. E sujeira no sistema, um sistema comprometido por sujeira, isso não é defeito de fabricação. Portanto, a garantia não cobre. Agora, se a concessionária ou a própria Ford, como está fazendo religiosamente as revisões lá. Moçada, aqui é assim. Aqui. Nós temos cliente que tem caminhete zero, certo? Mas pastilha, amortecedor, correia, essas coisas não têm garantia. Aí eles fazem a revisão da garantia lá. O que é de garantia fazem lá. E o que é fora de garantia fazem aqui. É por isso que você vê esses carros em tempo de garantia. Ainda estão mexendo aqui na Águia alguns. É porque o cliente faz serviço que não tem garantia. Que outros é porque não vai mais mesmo. Beleza? Foi o caso dessa range. Inclusive, ele foi lá, fez uma revisão. Condenaram algumas peças da caminhonete. E falou, não precisa fazer não. Fez só a parte da garantia. Óleo do motor e filtro. E o pacote de peças da garantia. O pacote de peças. E nessa viagem após isso, abasteceu com óleo misturado. Óleo comum, S10, sujeira, água. Tudo que você possa imaginar. Então, está com problema lá. Beleza? Tudo indica que bombe e bico já foi para o espaço mesmo. Infelizmente estragou o bombe e bico do carro. Agora vai ficar a critério da Ford de dar garantia ou não. Combinado? Então é isso aí. Desta maneira, nós vamos encerrar mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Se você der like no vídeo e se inscreveu no canal, você vai ficar sabendo de tudo isso que acontece no mundo das 4x4, desse nosso Brasil varonil. Então não perde tempo não. Se inscreve no canal para dar essa moral para a gente. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?